Música Meu nome é Alice, eu estudei cinema na França, comecei a estudar com Charles Watson no Parque Large e no ateliê dele na Rua Novo Mundo, e aí paralelamente à pós-graduação em História da Arte e o grupo de estudos com Charles, comecei a desenvolver trabalhos, projetos pessoais de arte. O meu interesse pela imagem, que eu me lembro que começou na infância, acho que vem desde cedo, veio da influência dos meus pais, tinha muitos livros de arte e de fotografia em casa. As paisagens, as quais eu decidi retratar até agora, são lugares que passaram por algum tipo de trauma. Como a zona de exclusão de Chernobyl, ou os campos minados que ainda existem pelo mundo em diversos países, na Colômbia, ou na Bósnia, ou no Camboja. A operação poética do projeto Chernobyl estava na captura da imagem, que marcas essa radiação gama invisível deixaria naquele filme analógico. Isso foi a operação do trabalho. Eu tinha essa lembrança comigo, que existia esse lugar, que era de certa forma impenetrável, que era vazio, mas ao mesmo tempo pleno de uma energia invisível, que a gente nunca percebe. E comecei a indagar como é que seria tentar olhar para esse lugar e produzir imagens dele, por intermédio de que meios. A operação poética do trabalho, dos campos minados, que está em jogo ali, é a profundidade de campo de cada imagem. É nessa profundidade que está o elemento problemático impenetrável. São paisagens tão impenetráveis quanto, mas onde a impenetrabilidade não está na captura da imagem em si. Eu acho que o meu trabalho pode levantar temas globais a partir de elementos específicos, porque tanto a contaminação radioativa da zona de fusão de Chernobyl quanto essas várias terras contaminadas por minas terrestres são questões que, obviamente, têm uma origem histórica, que é importante entender o que originou o acidente de Chernobyl e que conflitos e que guerras, que história fizeram com que grande parte do território desses países sejam afetados por minas. O que eles têm em comum é que é um tipo de ocupação negativa que, mesmo que não seja mais manchete de jornal, continua aqui coexistindo com a gente no planeta Terra. Eu acho que a arte é uma forma de interpelação do nosso olhar e dos nossos sentidos.